Olha, vamos falar do Cruzeiro Esporte Clube. Hoje tem muita coisa para o Carlinhos falar aí, o Aelto. Mais uma derrota, mais uma vergonha. Mas eu quero chamar a atenção do telespectador. Porque tem vários vídeos, tem várias mensagens de torcedores do Cruzeiro. Vamos ganhar num tempinho que vai dar para colocar. Nós vamos começar, Carlos Cruz e Aelton Leixo, com a entrevista do técnico Moza. Porque ele já foi, pelo que eu ouvi ontem, não sei se vai repetir hoje, ele não pede emissão. Fica a casa da diretoria. Então ele não se demite. Olha a situação que está vivendo o Cruzeiro, gente. Olha a situação que está vivendo o Cruzeiro. Coloca o técnico cruzeirense aí para falar. Se eu tenho clima, com certeza. Com relação à minha relação com os jogadores, é ótima. Mais uma vez eu tenho que vir aqui e enaltecer o que eles fizeram. É óbvio que a derrota dói. Pela maneira que se desenhou o jogo, nós realmente não iniciamos tão bem. Mas o jogo estava equilibrado. O menino acabou acertando um chute de rara felicidade. Talvez tenha sido a única oportunidade que eles criaram no primeiro tempo. Eu jamais vou abaixar a guarda. Esses jogadores eu tenho certeza que jamais vão abaixar a guarda. Aí, se eu vou permanecer, não vou permanecer. Fica a cargo da diretoria. Eu entendo a pressão externa. Entendo a pressão da torcida. Enfim, entendo tudo. Então, se a diretoria achar por bem existir uma mudança, eu vou achar bem natural. Justamente pela questão dos resultados. Mas eu acredito que nós podemos reverter. Hoje nós demonstramos que nós podemos reverter. O jogo, o 11 contra 11, principalmente no segundo tempo, ele estava se desenhando para nós empatarmos. Infelizmente, acabamos perdendo o jogador. E mesmo com a menos nós criamos uma situação ou outra. Óbvio que nenhuma clara como nós tínhamos criado no 11 contra 11. Mas nós continuamos tentando ainda. E não concedendo tanto ao adversário. Tirando a defesa importante do Fábio. Enfim, resumindo o jogo, na minha opinião, nós não merecíamos essa derrota. Olha, está aí a palavra do treinador. Jogou a bomba todinha no colo do Sérgio Santos Rodrigues. Mas antes, eu tenho que falar de coisa boa. Porque amanhã, a minha querida Urucânia completa 58 anos de emancipação política administrativa. E estará conosco aqui, amanhã, o prefeito Zé Márcio, que vem fazendo uma administração espetacular em Urucânia. Então, amanhã é dia de... E aniversário também de morte de padre Antônio Ribeiro Pinto, que tantos milagres fez através de Nossa Senhora das Graças. Então, amanhã, 58 anos de Urucânia. Eita, pera, de emancipação política. Amanhã, 22 de julho. Certo? E uma outra boa notícia. Na sexta-feira estará conosco aqui, não é, meu amigo Carlos Cruz? O Ceará, lateral-direito, que jogou muita bola. Esse cara jogou bola demais. Inclusive, até no Cruzeiro, quando ele já estava com 33 anos, parece, um dos melhores que passou no Cruzeiro. Jogou, acho que, quatro anos no Paris Saint-Germain. Sim. E, quem sabe, poderá ser até um companheiro aqui da mesa. Tudo vai depender da conversa na sexta-feira. Não é isso, meu caro Carlos Cruz? É isso. Você ouviu ali, quer falar alguma coisa sobre o Ceará? Sim, é um companheiro, como você bem descreveu, foi um grande jogador. E é uma pessoa bem esclarecida, se expressa bem. Prosa boa. Muito, entende futebol como nunca. E se chegar, e a gente faça, nós estamos trabalhando para isso, será bem-vindo. Não tem dúvida. Vocês têm que analisar rapidamente aí o que falou aí o goleiro, o treinador do Cruzeiro, para nós botar áudio para rodar. E aí? Bom, o que ele deixou claro é que ele confia ainda no trabalho dele, acha que ele vai conseguir reverter e que ele não vai, abre aspas, baixar a guarda. Ou seja, ele não vai entregar o cargo. Se o presidente entender, se o Cruzeiro entender que ele tem que sair, ele diz, abre aspas, eu compreendo. Ele diz que não sai. Olha, o detalhe, o detalhe. Mas deixa eu falar para você, Isabel, mas você quer, você não... O detalhe. Você quer que o torcedor do Cruzeiro continue sofrer duas vezes, já sofreu ontem. Você quer de novo? O golaço. O golaço. O golaço, o detalhe do gol. O treinador está dizendo, ah, o cara acertou uma bola sensacional. Aí todo mundo dizendo, ah, o cara acertou uma bola sensacional. E eu pergunto, o que aqueles quatro zagueiros estavam fazendo lá? Eles compraram o ingresso para assistir o jogo de dentro do campo. Eles estavam vendo o atacante finalizar. E daí vem me culpar o Fábio, por qualquer coisa. Os caras que são a favor do conto, sabe? O Fábio não tem culpa nenhuma. E o Gedós ali, você pode ver que o Gedós, ele teve tempo de pegar, virar a jogada totalmente para a direita e ficou todo mundo olhando. Aí vem o belo discurso ali do Mozart dizer que, ah, não, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. Peraí, o Cruzeiro só tem isso aí para mostrar? Se ele só tem aquilo para mostrar, o torcedor do Cruzeiro já pode começar a preparar malas para outra divisão. E eu estou falando sério aqui. Não, mas é sério mesmo o que você está falando. Vamos ouvir então o torcedor do Cruzeiro aí, que ainda está na alegria danada. Fala aí, torcedor. Fala. Boa noite, Ramon. Esse Cruzeiro, eu falei para você, não tem jeito não. Tomou um gol, nem reagiu para nada. Está doido, hein? Tem que tirar os presidentes de lá, os presidentes estão por fora, os presidentes. Boa noite para vocês e... Boa noite, amigos do Horizonte Esporte. A solução para o Cruzeiro é colocar o Sub-17, que é a única solução, porque o Sub-20 não ganha nada. E esses turma de velho aí também não valem nada, não. Põe o Sub-17 e está bom. Obrigado, Elenro e Dom Silvetto. Boa noite, amigos dos Antisportes. É, Carlos Cruz, goleiro Eberson, deu uma sorte ontem, Silvar, Valida, que gol. Mas, Ramon, você ainda acredita que o Cruzeiro vai classificar entre os quatro? É, que situação, hein? Por mim que pior. Abraço, boa noite. Boa noite, bancada dos Antisportes. Aqui quem fala é Maruzão, de Giparaná, Rondônia. Nossa, sim. Falou, Ramon, Carlinhos. Rapaz, torcer para o Cruzeiro está sendo difícil demais. Pior crise do futebol cruzeirense. Toda a história que eu conheci. O negócio está feio. Tem que mandar esse presidente embora para ver se melhora esse time. Boa noite, bancada do Horizonte Esporte. Aqui quem fala é Maruzão. Opa. Boa noite, Horizonte Esportes. Joel Avelino, industrial, contagem. É, Ramon. O bicho acabou de chegar no Cruzeiro novamente. Acabou. Tem que mandar esse jogador tudo embora, diretor embora, conselheiros embora. O time acabou. Nem a SA salva o Cruzeiro, Ramon. 500 mil. É uma safadeza. Pelo amor de Deus, Ramon. Olá, boa noite, Ramon. Boa noite, Carlos Cruz. Boa noite. A solução para mim, para o Cruzeiro, seria a saída desse Rafael Sobs, do Fábio, dessa diretoria incompetente. Para mim, o Cruzeiro poderia fechar até as portas. Para mim, não ia fazer diferença nenhuma. Estou cansado de torcer para o Cruzeiro. Esse ano, não assisto o jogo do Cruzeiro mais. Para mim, a solução seria acabar, fechar as portas. Um abraço aos Mar do Bairro Nova Granada. E Matheus Barbosa, para mim, já vai tarde. Boa noite, bancada. Júlio Maia, do Barro Preto. Não é tão complicado assim. É só não inventar. É o mínimo que esses treinadores que estão vindo aí poderiam fazer. Põe o Rafael Sobs no lugar que ele joga, o Marcelo Moreno no lugar que ele joga, o Marcinho no meio de campo no lugar que ele joga. Na traseira ali, pode ficar o Nonoca e o Adriano como cão de gada. Já resolvi o problema da defesa. E o Bruno José, ou um jogador de velocidade, para cruzar a bola. Ah, doido, senhor. Ajuda. Boa noite, Horizonte Esportes. Fala mesmo, põe meu óleo para passar aí, gente. Estou sempre passando a óleo. Vocês vêm aí, me coloquem aí. Boa noite, Carlinhos, Ramon, Aéls. É, Ramon, que dor de cotovelo, hein? Você, Baéls, aqui. Tem dado sorte. Agora, no lugar do mal, é o seu cruzeiro, hein, Ramon? Ali agora, é só abrir falência e começar tudo de novo. A única salvação. Boa noite para vocês. Oi, meu amigo, um abraço para você. Talvez você reclamou, o seu áudio foi para o ar. Deixa eu acrescentar aqui um... Você vai acrescentar, porque eu só quero dar uma explicação, Carlinhos. Gente, é porque tem chegado aproximadamente 100, 120 áudios. É impressionante. O Cacá, um parceiro nosso aí, tem que checar os áudios. Eu peço perdão e desculpa, mas, na medida do possível, nós vamos rodar para continuar mandando o seu vídeo, que vai ser atendido. Pois não, Carlinhos? Completando aqui, o telespectador nosso, o Magnês Viana, o Magnês Viana, de Camaguá, do Rio Grande do Sul, se o nome pronunciar errado, me perdoa. Olha, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então, ele apresenta aqui uma sugestão, como está escrito, não está em áudio, não sei o tom dele aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, que para ele a solução, ele diz aqui que ele é mineiro de Assucena, cruzeirense e vive lá no Rio Grande do Sul. A solução que ele apresenta é que o Cruzeiro, para o Cruzeiro trocar o nome, mudar de nome. Está certo o passarinho, então? Assim como foi feito com a moeda, ele faz uma analogia aí, o Cruzeiro passaria a se chamar Real, Real de Minas, o Real Mineiro. Assim como tem o Real Madrid. Ele entende que assim o Cruzeiro poderia ser até campeão mundial. Ah, Elton, mas existe um problema nessa sugestão do amigo aí, que está lá no Rio Grande do Sul. Abraço, abração do peito. Obrigado pela participação. Porque se isso acontecer, o Cruzeiro vai ficar como caloteiro, porque ele vai ter que trocar o CNPJ. Exatamente. Ele vai ter que trocar o CNPJ. E como ficam as dívidas? Como ficam os patrimônios? Isso eu já comecei a levantar, com o conselheiro nato lá de dentro, autoridade, grande autoridade do Estado, vai ter que acontecer isso. E aí, rapaz, como é que faz? O fato é que o Cruzeiro vai ter que se reinventar de qualquer forma. A reinvenção do Cruzeiro vai ter que acontecer, seja mudando esse CNPJ, seja, sei lá, não sei o que o Cruzeiro vai fazer, não. Inclusive, o Vitório Medioli, me lembra muito bem, no início aí, dessa situação mais crítica do Cruzeiro, ele mesmo sugeriu que o Cruzeiro começasse do zero. Foi uma sugestão dele, inclusive. Então, vai ter que ver essa questão jurídica mesmo, o que o Cruzeiro pode, o que ele não pode fazer, o que ele tem de patrimônio que é dele, o que está no nome de quem, para resolver a situação. Dá uma rapidinha, que já me chamaram para o intervalo dez vezes aí. Qual é o negócio que o Cruzeiro vai ter que pagar? Pois é. Segundo o nosso companheiro amigo lá, o Diego Garcia, do jornal UOL, o Cruzeiro foi condenado a pagar cerca de 500 mil reais a empresa Preza FC e também os honorários advocatícios aí, porque o Cruzeiro não pagou os serviços desta empresa, 500 mil reais aí, serviços para gestão de crise. Então, é mais uma grana que o Cruzeiro não tem. Eu não aguento mais, não, intervalo. Eu vou procurar um cardiologista, não, um não vou procurar, é dois. Eu não estou aguentando mais, vamos lá. Está mais que está, está, não é? Pode. E aí